Tô vendo a gente tão pra baixo Um baixo astral, um cambalacho E muito pouco amor à vida Tô pé da vida E o mundo em volta da ferida Em trânses loucos, trânsulas nossas De mãos atadas, vitas grossas É muito pouco amor à vida Tô pé da vida Tão pôndo fogo no planeta E quem não tá vira careta Afina a flor do preconceito De cor, de raça, de sujeito Isso tem jeito, isso tem jeito O iado mola nas paradas E gerações desperdiçadas Em tantas lutas sem sentido Fecha as cortinas do passado Mundo brilado, dolorido Que se conformam Tô pé da vida Lances jogadas e estalhadas Nas mesas das Nações Unidas Azulbinando nossas vidas Jogo de dados combinados Dados marcados Tô pé da vida Tô pé da vida Mas não me sinto derrotado Não tem gatilho nem cruzado Que vai me pôr no caldeado A esperança é uma música Canta essa música Nossa música É nossa música Tô pé da vida Tô pé da vida Tô pé da vida Tô pé da vida Só pela vida Viva a 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 vida